Fala aí galera, Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra vocês se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, né, que é o mais importante Se você gosta de paraquedas, meu irmão, se inscreve aí no canal sobre o Vasco, né, valeu notícia todos os dias Aqui ó, no amigo vascaíno, 14 ninhos, mas pô, com, né, com, mano, assim, né, pensando que tem 18 ou 16, mas não tem 14, valeu E vamos aí, né, para as informações do Vascação Bem-vindo moleque, isso daí mesmo, o Vasco contratou mais um jogador pra base O meio atacante Marlon Esflu, né, é o novo reforço do Vasco para a categoria sub-20 Jogador de 19 anos, disputou a Copa São Paulo e o Campeonato Carioca deste ano pela equipe das Laranjeiras Então aí ó, o meio campo Marlon, que era do Fluminense, acabou de acercar com o Vasco Vai ser um novo reforço pro Vasco para, né, o sub-20 e poder, cara, um dia, né, jogar com a camisa do Vasco Poder vestir o manto sagrado do Vasco e poder, né, ajudar o Vasco que é mais importante um dia no profissional Então, boa sorte, Marlon, que você possa ser feliz com a camisa Cruz Maltina, que é mais importante Indo aqui pra uma outra informação, que pode ter um desfecho amanhã sobre o caso do Carismagno Se você tem medo, o Carismagno viajou com a delegação do Vasco para Brasília Enquanto o Vasco ainda tenta liberação com a CBF, né, na sexta-feira, não tô zoando Tô falando sério, amanhã, vamos ter um desfecho amanhã, né, ou positivo ou negativo Mas, possivelmente, o Carismagno não deve estar indo pro jogo Mas tem um otimismo grande, né, em que é a diretoria do Vasco Com a possível, né, liberação da CBF, liberando o Carismagno para o jogo contra o Flamengo E, gente, vou ser sincero, cara, é um absurdo o que a CBF está fazendo com o Vasco Né, porque com o Flamengo, eles liberaram o Vinícius Júnior Com o Santos, eles liberaram, né, o Caio Jorge, que é um meio-campo muito bom de bola E com o Vasco, eles não liberam o Carismagno Não sei porquê, o Carismagno, galera, ele é o quê? Ele é o melhor, ele é o melhor da seleção sub-20, CBF Se é isso, cara, fala, mano Pô, dá o portal Luiz e fala a verdade Se ele é o melhor, fala-se Ele é importante pra seleção Me fala aí primeiro Porque fica difícil, galera, rapidinho Desculpa aí, porque eu tava falando rápido Então, assim, cara, ele é importante pra CBF, primeiramente? Não é, cara, pra miscosos de merda Não é, mas, assim, até, assim, pra campeonato Até que ele pode ser importante, aí sim Mas, mano, há miscosos que não vale nada Que o cara vai se desgastar todo Contra o Chile, aqui no Rio, aqui no Brasil, já é brincadeira Então, assim, eu acho que a CBF tem que tomar vergonha na cara Porque esse ganho não pode ficar, esse ganho não pode continuar, mano Não pode, CBF ficou galera contra o Vasco E não deixa, não libera nenhum jogador pro Vasco É impressionante Sempre é contra o Vasco E é um jogo importante contra o Flamengo O Vasco tem que sair com três pontos, né Porque o empate lá, mano, eu sei Não vai ser tão amargo Mas não vai ser tão bom pro Vasco Que tá na luta pelo rebateamento Que é o Vasco ganhando É o mais importante Coloca o time mais, né, acima da tabela E com isso jogaria mais motivação Pro elenco vascaíno Vindo aqui pra uma outra informação Que é o seguinte Ele voltou O foguinho voltou O foguinho voltou Acabou Caô Relacionado, né Após mais de um ano Fora dos gramados Tratamento de uma lesão no joelho O zagueiro Breno Está de volta E viajou Com a delegação do Vasco Para enfrentar o Flamengo Em Brasília Isso daí mesmo Não tô gastando O Breno voltou com tudo Minha mão Vai ficar no banco Não vai se escolar Então o Breno volta aí Meus amigos Depois de um ano e meio parado O Breno volta A delegação do Vasco E possivelmente Vamos ver se ele vai ser utilizado Pelo Lucha Eu acho Eu acho que ele vai ficar no banco Se o Luxemburgo pegar De surpresa Colocar o cara Como titular Eu vou ficar muito feliz Mas o João Eu acho que ele vai deixar o Henrique E o Cascam De zaga normal Vai deixar a mesma zaga E vai deixar um pouco o Breno No banco No banco de reservas Agora nós já temos Agora duas duplas Mano Caras Ticulam Mano Nem preciso falar Um de preço Henrique e Cascam Não passa nada Breno e Ricardo Graça Passa nada Quer pegar a terceira dupla de zaga Vou trazer aqui pra vocês Terceira aqui Já não vai ficar falando mal de mim Pode falar Vou colocar aqui o Erle e Miranda Meu irmão O Erle e Miranda Terceira dupla de zaga Do Vascão Então o Vasco Mano Três duplas de zaga Seis zagueiros Então assim O Vasco Como pode gastar também De zagueiro Tem que gastar dinheiro Em sem cravante Ou em um meio campo Lateral Pra ano que vem Que é o mais importante Então o Breno Voltando com tudo Vai ficar no banco de reservas Não vai jogar o jogo De sábado Galera Então Não fica se iludindo não O Breno Vai ser Vai ficar no banco Graças a Deus Fico feliz com essa volta dele Que ele possa Se titular Em alguns jogos Importantes do Vasco Vamos ver Se o Luxemburgo Vai utilizar o cara Ou não Valeu Agora indo aqui Para a última informação Que é mais importante Relacionados O meia Lucas Sankos O atacante Vinícius Paiva Ticulares contra Vitória Pelo brasileiro Sub-20 Viajaram Para Brasília Estão relacionados Para o clássico Contra o Flamengo Do Mané da Richa Isso daí mesmo Vinícius Paiva E o meia Atacante Lucas Sankos Foram relacionados Para o jogo Contra O Flamengo E Brasília Vamos ver E pode acabar Pegando nós Surpresas na escalação Mas a possível escalação Deve ser no gol Fernando Miguel Vai Não passa nada Latero direito O Cássio Que é um bom cruzamento Até que está indo ver no jogo Estou gostando do Cássio Parabéns Mas que ele possa Marcar melhor Porque a marcação dele Não é tudo tudo Mas tem que melhorar ainda mais E Riggs Bom zagueiro Está dando controle de jogo Ajudando Vasco Cascan Marcando muito bem Mano Tem que marcar em cima Do Gabigol Ou então do Bruno Henrique Mano Marcar eles Craturar eles Cricurar eles Né Em campo Mas sem briga Né Na esquerda Henrique Mano Não pode ser venido agora Tem que parar de ser venido Tem que começar a jogar bem O moleque O moleque é bom de bola O Henrique Tem que melhorar Tem talento Pô Henrique Volta a ser o Henrique De 2018 No começo de 2018 Sendo aquele Henrique Mandando o cruzamento certinho Com assistência Sendo o garçom do time Volta a ser esse Henrique Em nome de Jesus Por favor Volante Richard Né O cara O cara que dá conta Ele no meio campo Que ele possa Voltar a marcar bem Também Tá dando muito o passe errado Também lembrando o Lucas Mineiro Então Richard Melhora o passe Por favor Né Raul Meu irmão Esse daí é o que corre mais No time do Vasco Tirando Rossi Né Raul Melhora também Mas um pouco o passe Também que é o mais importante Não vai tão afobado Porque tá muito afobado Lucas Mineiro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço a Deus Pra esse cara Não perder gol na cara E não dar passe errado Marcar bem Ir pra cima Sair pro jogo E poder jogar o Vasco Aí no ataque Pikachu Mano Tá um pouquinho gordo Mas tá bom de bola O moleque é bom O Pikachu Tem talento também Que possa continuar melhorando Mas jogar o Vasco Thiago Reis Meu irmão Começou um ano Indo bem Jogando muita bola Mas depois Puts Não sei o que aconteceu Mas é normal O garoto não tá conseguindo Marcar mais gols Mas que ele possa voltar A marcar gols Que é mais importante Pra carreira dele Então Thiago Motivação pra você Irmão Tamo junto E o último aqui Que eu acho que ele vai acabar Escalando Né Mano Deve ser É o Marquinhos 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 É a bola da vez Então Marquinhos Cara Que ele possa melhorar Que ele possa mostrar O futebol dele Porque até agora Ele não mostrou Futebol Eu não vi Quem é Marquinhos Com todo respeito Não sei quem é Marquinhos Em campo Fica todo parado Então Marquinhos Melhora mais o seu futebol Né Mano Assim Fazer uma preparação física Né Ter Temas Corrida Da raça Mostre o que é Vasco Pra você poder permanecer Cara Porque assim mano Se você não mostrar um futebol bom Se você não continuar melhorando Se você não mostrar um futebol de verdade Com a camisa do Vasco da Gama Claro que vai ser barrado E vai acabar Mano E que vai sair do Vasco Porque se fosse você Mano Daria a sua raça Voltaria a ser o Marquinhos De antes Quando jogava bola pra caramba Né E poder jogar o Vasco É mais importante Pra que eu siga Abraçar em você Tá ligado E eu queria dar uma informação aqui pra vocês Galera Não só o Breno Que foi relacionado Mas também O Bruno César Que ficava com a amiga Litch Ele foi também relacionado Para o jogo de sábado Contra o Flamengo Valeu galera Tamo junto Não julguei jogador Não cogascando aqui Só que eu falando de verdade Com os jogadores Analisando cada um deles E que eles possam fazer um bom jogo Né Contra o Flamengo Não sabe Então valeu galera Tamo junto Pra cima deles Vasco Um abraço Tchau